Puxa! Deixas meu coração saltar Eu quero ouvir! Trazes teu ar cigana O teu brilho é salvo encantar Onde é que saíste, malandra? Deixas meu coração saltar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Puxa do mundo é dançar Puxa do mundo é dançar Onde é que saíste, malandra? Deixas meu coração saltar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Siga, 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 diga Lá comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Puxa do mundo é dançar Legenda Adriana Zanotto